Fala galera, tudo bem? Então, nosso vídeo hoje vai ser bem tranquilo, a gente tá fazendo um vídeo aí de despedida, mas calma, temporária aí pra vocês, porque a gente vai ficar umas semanas fora, a gente vai viajar pros Alpes, Suíça, Itália e França, fazer umas fotografias de paisagem bem feras, e dessa vez a gente vai focar bastante em filmar, em vlogar, contar as experiências nossas lá, tá? Então confere aí, os próximos vídeos do nosso canal aí provavelmente já vão ser sobre algumas coisas da nossa viagem, a gente vai continuar colocando os vídeos aí sobre dicas pra vocês, mas vai dar uma paradinha por enquanto, tá bom pessoal? Mas é aquilo, quem segue a gente lá no Instagram pode ter certeza que você vai poder acompanhar toda a jornada com a gente lá, a gente vai tentar botar fotos sempre, né? Das nossas dicas também, das nossas fotos que a gente tá colocando, e aí pessoal, é aquilo, ó, vou deixar aí embaixo pra vocês seguirem, tá bom? Mas vamos aí pro que interessa nosso vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre um assunto muito legal, que é as lentes que eu vou levar aí pra essa minha viagem, tá? Eu não vou levar todas as minhas lentes de fotografia de paisagem, até porque eu tive uma lição aprendida aí na minha última viagem das Dolomitas, que foi deixar a mochila um pouco mais leve, principalmente quando você tá fazendo trilho em montanha, tá bom? Vocês podem estar se perguntando aí, mas por quê, né? Trilho em montanha, pessoal, é complicado, você às vezes tá andando numa altitude, não é uma altitude muito severa, mas mesmo assim é muito mais cansativo, tá bom pessoal? Então vocês têm que aprender aí, né, a ter aquele preparo físico legal, colocar a mochila com o peso certo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês agora, pessoal, as lentes que eu vou levar pra captar toda essa gama aí de fotografias de paisagem, pra filmar, pra fotografar também a minha esposa, então vamos lá. Então galera, a primeira coisa que eu quero aí nessa viagem é poder de fogo, pra eu conseguir fotografar todas as fotos de paisagem que eu considero aí que são importantes, né? Por que que eu tô falando isso, tá? Quando você tá numa paisagem, o pessoal pensa logo, ah, vamos fazer uma fotografia grande-angular que vai ficar linda, tá? Claro que as fotografias de paisagem grande-angulares, elas são simplesmente aí a maioria, tá bom pessoal? Mas eu lembro sempre a vocês o seguinte, né, vocês precisam fotografar também zoom, tá? Então foi até uma pergunta recente que um colega fez aqui no canal, tá? E eu sempre falo, levem também uma lente zoom com vocês, tá? O problema é que a minha lente Sigma, ela é muito pesada, mas eu, né, em vez de deixar ela em casa, eu vou deixar outras lentes em casa pra poder levar essa minha lente Sigma. Então quais as lentes que eu vou deixar em casa, tá? Em primeiro lugar, pessoal, vou pegar aqui pra vocês darem uma olhada, eu vou deixar essa minha Rokinon 14mm f2.8 em casa, tá? Eu não vou levar ela pra minha viagem pros Alpes, por quê? Eu não pretendo fazer astrofotografias, tá pessoal? Então essa lente aqui é uma lente fortíssima pra fazer astrofotografias, e eu não pretendo fazer astrofotografias lá, né? Justamente por causa de várias condições climáticas, né? A gente tá indo um pouco fora de temporada, a temporada lá nos Alpes acaba mais ou menos aí em setembro, é claro, a temporada de verão, né? A temporada de inverno, ela vai chegando aí. Então, enquanto a gente tá meio que nessa shoulder season aí, como o pessoal chama, não dá pra ficar fazendo essas fotografias lá sem acampar, tá? Eu não vou preparado pra acampar, então eu não vou levar essa minha Rokinon aqui pra fazer astrofotografias. E além disso, pessoal, essa lente aqui, ela não serve pra eu filmar. Então ela é uma lente muito boa, porque ela tem, né, uma abertura aí f2.8, ela é bem clara, e ela também é bem grande angular, então, teoricamente, daria pra eu vlogar, daria pra eu fazer umas tomadas um pouco mais abertas, mas ela não serve pra filmar, ela só serve pra fotografar, tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar essa lente aqui em casa, apesar dela não ser muito pesada, já é um pezinho que vai fora aí da minha mochila, então isso já vai me ajudar muito, tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês aí, acho que eu vou levar. Primeira lente que eu vou levar aí, pessoal, olha, minha 16-35, tá? F4. A minha não é a f2.8, eu já falei aqui em outros vídeos no canal aí pra vocês o porquê, tá bom? E aí aqui, pessoal, olha, essa lente é sensacional pra fazer fotografia de paisagem, tá? Ela é super nítida, ela é uma lente que ela pega aqueles milímetros a mais do grande angular quando você tá precisando fazer aquela foto um pouco mais aberta, e como eu disse, né, vou deixar minha 14 milímetros em casa, 16 milímetros tá bem perto, dá pra fazer uma fotografia aí bem igual, bem parecida, não vai me fazer tanta falta outra. Então, essa 16-35 aqui eu tenho que levar na mochila, tá, pessoal? Então, já vou guardar ela daqui a pouquinho lá na mochila e... Outra que eu vou levar aqui, pessoal, é essa 50 milímetros 1.4, tá? Vocês devem estar se perguntando, pô, mas uma 50 não é uma lente pra fazer fotografia de paisagem. Vocês estão certos, né? Eu não costumo fazer fotografia de paisagem com a 50 milímetros, mas eu tô levando essa lente aqui, olha, pra filmar, pessoal. Essa lente aqui é uma besta filmando, então, besta no bom sentido, claro, né? Ela filma muito bem, ela faz aquelas fotografias com aquele boquê maravilhoso atrás, tá? E, claro, tô levando também aí não só pra filmar, fazer aquelas tomadas um pouco mais cinemáticas, mas também pra fotografar a minha esposa, né? Minha esposa, ela sempre pede pra fazer umas fotografias bem legais dela aí nesses lugares, e essa lente aqui é perfeita, pessoal, aquela lente clássica de ensaio, tá? Então, 51.4, ela vai na minha mochila. Essa aqui, ela tá até com conversor, né? Que, aliás, eu também vou levar a Canon M6, tá, pessoal? Então, ela tá me filmando agora, não tem como eu mostrar aqui pra vocês, mas eu vou levar essa M6 principalmente pra fazer as filmagens da minha viagem, tá? Então, B-Roll, A-Roll, então eu vou fazer tudo isso lá na viagem pra poder depois trazer, processar esse conteúdo todo pra vocês aí, tá? Então, essa lente aqui, ó, ela principalmente, ela vai ficar aí conectada na minha Mi-Roll, pra poder fazer essas filmagens. E aí, pessoal, ó, finalmente aqui, ó, tá até conectada já na minha câmera, a minha 24-105. É, minha câmera é 6D, como vocês já sabem, tá? Eu tô pensando em fazer um upgrade aí, mas em breve eu falo um pouco mais aí sobre isso com vocês, tá bom, pessoal? Essa minha 6D aqui, ela já tá um pouquinho antiga, já é de 2014, já usei bastante ela, fazer fotografia de casamento, fazer fotografia de paisagens, e essa câmera aqui, ela é muito boa, mas essa lente aqui, pessoal, que é a 24-105, ela é maravilhosa pra fazer fotografia de paisagens. Por quê, tá? Versatilidade, primeiro lugar, tá? Se você quer levar na tua mochila alguma coisa que não vá te dar dor de cabeça, pessoal, bota uma lente versátil. Essa lente aqui, pessoal, ela vai do grande-angular ao mini-zoom aí, né? Então, com uma lente só, você já consegue resolver a maioria dos seus problemas. Então, por que que eu tô levando essa aqui e a 16-35, que também é uma lente grande-angular, tá? A 16-35, ela me dá aquele range um pouquinho maior pra paisagens, que eu gosto de ter, né, pra fazer aquelas paisagens um pouco mais abertas, mas essa 24-105 aqui é a lente que eu fico, na maioria das vezes, conectada na minha câmera, porque eu consigo pegar a minha câmera rápido e fazer a fotografia que eu quero, às vezes, no meio, né, de uma paisagem, às vezes, tá passando um animal ali, eu quero fotografar, ou então, até às vezes, não dá aquele trabalho de ficar trocando de lente toda hora e eu consigo, com os 24mm, fazer uma fotografia de paisagem adequada, tá? Então, essa 24-105 aqui, pessoal, com certeza eu vou levar. Se eu tivesse que levar uma lente só, eu levaria ela, tá? Porque, justamente, ela é mais versátil. E aí, pessoal, eu vou levar só essas lentes, tá? Além disso, a minha Sigma, que eu vou levar, né, eu vou tentar colocar ela num lugar bem tranquilinho ali da mochila, e é aquilo, né, academia, pra fazer aquelas trilhas com uma mochilinha pesadinha aí nas costas, tá bom, pessoal? Também vou levar meus filtros da Nise, né, como vocês já sabem aí, eu tô usando bastante esses filtros agora pra fazer fotografia de paisagem. E é isso aí, a gente, quinta-feira, tá partindo, tá bom? Devemos ficar aí umas três semanas, mais ou menos, sem colocar coisas aqui no canal, mas, como eu já falei, segue a gente lá no Instagram, que você vai ver os stories da gente, que vocês vão ver as fotos, tá bom, galera? E, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, manda lá no direct também do Instagram, que a gente vai se esforçar aí o máximo pra poder responder a vocês, né? A gente tá tentando aí colocar a internet em todos os pontos da nossa viagem aí, principalmente pra poder postar esses conteúdos aí em tempo real. Então, galera, a gente se vê lá. Valeu. Tchau, tchau.